Carinha nova na Kit Car, só que não! O Zeca já está aqui há quase 4 anos e trouxe ofertas especiais para nós, mulheres, porque março é o nosso mês, né? É isso mesmo, Carol. Pensando no dia das mulheres, nós preparamos ofertas exclusivas, Carol. Vamos começar com aquela cor vermelha que eu particularmente adoro, acho um charme um carro nessa cor. Vamos falar dele? Vamos lá, Carol. New Fiesta 2017, modelo 2018, valor dele R$ 58,990. Vale lembrar que é o CEL, é a versão mais completa do câmbio manual, meus amigos. Bora para mais uma opção para a mulherada? Mais uma que a mulherada adora. Kia Soul 2010, modelo 2011, o carro dá uma posição de dirigir mais alta, valor dele R$ 40,900, Carol. Perfeito. Zeca, financiamento com as melhores taxas aqui, né? Exatamente, Carol. Nós trabalhamos com todas as financeiras e aqui você pode ter a certeza que você vai encontrar o melhor negócio, a melhor taxa de financiamento. Para fechar, temos um SUV para a mulher que gosta, também para a família. Vamos falar dela? É isso mesmo, Carol. Pensando em você, minha amiga, EcoSport 2015, um SUV que é referência no nosso mercado, valor dele R$ 58,990, com imposto 2022 grátis e garantia de um ano, Carol. Nossa, gente, tá esperando o quê, né? Zeca, são 80 opções de veículos selecionados e com laudo pericial, né? Exatamente, Carol. Pensando em você, especialmente em você, minha amiga mulher, todos os nossos carros têm o laudo pericial aprovado. Isso garante que você realmente está fazendo uma excelente compra. E aí, gostou? Quer mais? Vem para... Kit Car Veículos, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.